Olá pessoal, eu sou o escritor Nilton Nitro e esse é mais um Nitro Dica. Dica para escritores, roteiristas e quem mais quer enveredar nessa arte de escrever histórias. Esse Nitro Dicas é um pouquinho mais longo. Ele foi especialmente gravado para o primeiro congresso de escrita criativa a convite dos escritores Ana Maria Miranda e Ramon Miranda, que pertencem a um grupo de escritores de Criciúma, em Santa Catarina. E eu queria agradecer pelo convite. Por ser um Nitro Dicas especial, ele será mais longo do que os meus outros vídeos da série. Ok? Então, espero que vocês curtam e vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho, vou dar algumas dicas para quem se interessa em escrever contos. Então, vamos lá? Contos! A importância dos contos. Eu adoro contos. É um dos meus gêneros favoritos. Tanto para leitura, quanto para escrever. Um conto, bem escrito, tem a capacidade de, em poucas palavras, mexer com a gente. Seja no final, como uma surpresa, seja como uma reflexão, uma emoção, ou até mesmo te dar um susto no final. Para escritores, os contos são uma forma extraordinária de desenvolver a escrita. É a capacidade de concisão narrativa, a voz literária e, principalmente, de desenvolver o que eu acho que é a habilidade mais importante de um escritor, que é a habilidade de reescrever e editar o que se escreveu. Então, pelo tamanho, como o conto, a história curta é menorzinha, pelo tamanho é mais fácil e mais simples reescrever um conto e desenvolver essa habilidade que é tão importante. Escrever contos ajuda a desenvolver novas ideias, a experimentar estilos literários diferentes, outros pontos de vista narrativo e até mesmo testar narrativa, testar cenários, testar cenas, personagens que poderão ser desenvolvidos em narrativas mais longas. Agora, qual é a definição de um conto? O conto é uma história curta, de estrutura fechada. Ele é conciso, normalmente, com apenas um clímax. Às vezes, é apenas uma cena. E, em uma definição mais técnica, seria considerado um conto ou uma história curta, uma short story, que nem os americanos falam, a narrativa que tem entre mil a vinte mil palavras. Mas essas limitações são totalmente arbitrárias e frequentemente desconsideradas. Mas entre mil a vinte mil palavras, normalmente, é considerado um conto ou uma história curta. E não pense que escrever contos é fácil, só porque eles são curtos. O William Faulkner, um dos maiores escritores da literatura americana e da literatura mundial, e um mestre na arte do conto, ele dizia que, quando seriamente explorada, o conto é a forma de escrever em prosa de maior dificuldade e que exige a maior disciplina do escritor. Em um conto, todas as palavras têm que estar em seus lugares exatos. Então, porque com o conto, ele não tem meio termo. Ou o conto é bom, ou o conto é ruim, porque ele é muito curto. Então, o leitor já pega de cara. E é um desafio para qualquer escritor. Você não tem perdão ali. Todas as palavras têm que valer. Tudo tem que valer. Tudo tem que ser enxugadinho. A alimentação do espaço no conto força o escritor a pensar e repensar suas escolhas. As palavras que usa, o modo como organiza os parágrafos, o que vai deixar de fora da versão final. Enfim, tudo aquilo que o tornará um escritor melhor. E quais são os elementos indispensáveis de um conto? Um conto, ele precisa ser econômico, ou seja, conter apenas o essencial para a narrativa. Ele precisa ter um começo, um meio e um fim claramente determinados, mas se bem que tem muitos contos que quebram e desconstroem esses elementos de maneira surpreendente. Mas, normalmente, tradicionalmente, tem que ter um começo, um meio e um fim. Uma introdução, um desenvolvimento e uma resolução do conflito ou não resolução do conflito. O conto é livre, você faz o que você quiser. O modo como se conta a trama ou o enredo de um conto é, nos mestres da arte, o modo como você conta mais importante até do que a historinha, do que o trama. Ou seja, quando você for escrever um conto, preocupe-se tanto com a forma de contar quanto com o conteúdo do que se conta. Júlio Cortázar, que é o mestre supremo do conto mundial, do conto argentino, do conto mundial, ele dizia que não existem temas bons ou temas ruins. Só existe um tratamento bom ou ruim de um determinado tema. Sobre os contos, o Cortázar também dizia que, essa é uma citação muito famosa do Cortázar, que no combate entre o texto apaixonante e seu leitor, o romance ganha por pontos. Como se fosse uma luta de boxe, né? O romance ganha por pontos, enquanto o conto tem que ganhar por nocaute. Ou seja, o conto, com poucas palavras, tem que chegar e... acertar o leitor e mexer com o leitor de uma só vez. Enquanto no romance, você faz um capítulo, pá, acerta um, acerta outro, né? Ou seja, na progressão narrativa de um conto, é a preparação para nocautear emocionalmente, né? O leitor com poucas palavras. Pense nos melhores contos que você já leu, né? O que os tornou tão interessante e tão memorável para você? Qual que é? Qual que foi a estrutura, né? Foi o final superendente? Foi o desenvolvimento da trama? Foi a sensação que ele deixou? Foi o modo como ele foi escrito? Foi a poesia das palavras? Analise a sua experiência na leitura de um conto que, naturalmente, você vai aprender a reescrever e a editar os seus próprios contos. E aí vem a minha dica principal para quem quer escrever contos e quem quer melhorar os seus contos. É leia muitos contos. Eu sempre digo aqui no Nitro Dicas que o único segredo, o único segredo dos grandes escritores, o único segredo para quem quer escrever bem é ler, 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 ler muito, ler vários escritores, vários estilos, vários gêneros, ler os mestres, ler escritor novo, ler escritor amador, ler escritor profissional, ler clássicos da literatura, ler o livro que saiu ontem. Leia muito, 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 muito. Escreva muito, 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 muito. Escreva, escreve conto, poesia, vai tentando, vai testando. Escreve lá um livrinho pequeno, um livrinho grande. Escreva muito. E o mais importante, que é reescrever. Muita gente esquece dessa parte, mas todos os escritores profissionais, todos os escritores feras, todos os classes de literatura, eles escrevem e reescrevem e reescrevem 10, 20, 30, 40, 50, 80, mil vezes aquilo que eles estão trabalhando, ajeitando, trabalhando, lapidando o trabalho de carpintaria, né? Lapidando cada frase, lendo em voz alta, escutando o som até ficar bom o suficiente. Acabou? Passa pra frente, toca pros seus leitores lerem e manda brasa. E volta na mesma coisa. Leia muito, escreva muito, reescreva muito. Então, uma das melhores formas de escrever contos é lendo contos. Então, leia contos de todas as formas e gêneros possíveis. Leia contos tanto dos mestres da literatura, quanto de autores novos. Leia antologias de contos de diversos autores. Tem uma antologia magnífica que eu li, preciso até reler, que é os 100 melhores contos brasileiros do século. É fantástico, recomendo. Quem curte contos é um conto atrás do outro, uma antologia deliciosa, maravilhosa de ler. A leitura extensiva de contos irá ampliar a sua visão do que pode ser feito no conto. E também vai te servir de inspiração para os seus próprios contos. Você pode, por exemplo, oferecer uma visão alternativa de algum conto famoso. Então, segue agora algumas recomendações de leitura, né? Além de antologias, que eu sempre recomendo, quando junta vários autores, na mão de um bom editor, um editor fera, assim, para selecionar aqueles contos mais maravilhosos, assim, fica uma delícia. Eu adoro antologias. Apenas para citar alguns nomes da literatura brasileira, eu recomendo a leitura de Machado de Assis, contos fantásticos. Otulara Rezende, o pessoal não fala muito dele, mas maravilhoso. Murilo Rubião, ou Realismo Fantástico, Fantasia, aí, ó, quem quer conhecer a tradição da fantasia brasileira. Murilo Rubião, Moacir Sclier, maravilhoso. Ligia Fagundes Teles, o grande, grande mestre do conto urbano, Rubem Fonseca. Tauto Trevisan, lógico, Milo Fernandes, Clarice Lispector, Lia Luft, e aí vai, 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 muitos, né? Sua Suna, tem um monte de continho, de versinho, verso, conto, né? Autores nacionais mais recentes, porque a gente também tem que valorizar a turma que está chegando aí, o pessoal que dá, a Nédala Pinhon, nossa, muita gente. Mas autores nacionais mais recentes, eu posso citar o Daniel Galera, Marcelo Coutinho, João Azanello Carrascoza, Luiz Vilela, Tessa Montenegro, Maria Arnaud, Júlia Moon, né? Minha amiga Júlia Moon, Marta Angel, Ana Cristina Rodrigues, Leonel Caldela, e aí vai, tem a turma que escreveu horror, contos de horror, contos de fantasia, né? Dos autores internacionais, dos classicões, assim, eu recomendo os meus favoritos, né? Eu escrevo mais ficção de horror, fantasia e ficção científica, então eu recomendo o Lovecraft, né? O Edgar Allan Poe, o Chekhov, maravilhoso Chekhov, que tem contos fantásticos, Mark Twain, o Jorge Luiz Borges, outro mestre do conto, Ítalo Palvino, Júlio Cortaza, Ray Bradbury, Kurt Vonnegut, a turma da ficção científica, Shirley Jackson, Felipe Kadic, Gabriel Garcia Marques, Franz Kafka, Stephen King, a própria Virginia Woolf, né? O James Joyce também, que tem contos maravilhosos, dublinenses. De autores internacionais mais recentes, né? Eu recomendo a Zed Smith, maravilhosa, a Alice Munro, que tá muito famosa, que ela ganhou o prêmio Nobel de Literatura, e ela é uma escritora específica de contos. Aquele filme, Brokeback Mountain, foi baseado no conto dela, então eu recomendo ler a Alice Munro, Sheena Mialville, que é... Nossa, eu tô apaixonado com ele, que escreve contos de fantasia, assim, bem malucos mesmo, Neil Gaiman, que é famosão aí no Brasil, né? Charles Baxter, que são autores mais novos, Kelly Link, fantástica. E, então, vamos lá agora, como escrever um conto. Quem tá aí, agora aí é mais pros escritores iniciantes, a turma que tá afim de começar a escrever um conto, eu vou falar um pouquinho, vou dar aqui uns passozinhos de como é que é o meu processo de escrever meus contos, né? Que tem lá no meu blog, no intro blog, vai lá, tem... Eu fiz uma coletânea dos contos que eu acho que... Os meus contos melhores, assim, chama o Segundo Éden, né? O Segundo Éden é um conto também, pós-apocalíptico, de anjo e tudo. E, então, vou falar um pouquinho do meu processo de escrever um conto, né? Então, eu curto muito escrever contos. Ele é o meu gênero favorito, tanto pra leitura quanto pra escrita. Então, vamos tomar um tutorial, estilo, assim, passo a passo, sempre lembrando que cada escritor é um universo, e que os contos surgem das mais infinitas formas. Tem muitos que já nascem prontos do início ao fim, enquanto outros precisam ser reescritos dezenas ou até centenas de vezes, né? Então, esse passo a passo é, como tudo aqui, como todo o Nitro Dicas, é apenas uma sugestão. Eu faço mais esses vídeos até pra mim mesmo, pra eu mesmo ir aprendendo, que eu também estou em processo eterno de aprendizado. A vida é um processo eterno de aprendizado, né? Então, esses contos são apenas... Esse passo a passo é apenas uma sugestão. Ele descubra a sua forma de escrever os seus próprios contos, que é isso que é o segredo. A vida do escritor é um eterno autoconhecimento. Então, primeiro, colecione ideias pra sua história. A inspiração, ela pode aparecer a qualquer momento. Então, ande sempre com um caderno, ou se você tem um smartphone, pega lá um programa pra você fazer notas em qualquer lugar, né? Quando a inspiração surgir, anote para não esquecer. Anote em qualquer lugar. Você também pode fazer brainstorms, ou tempestades cerebrais. Você está afim de escrever um conto. Você vai anotando que nem um doidão, assim, tudo que vier pela cabeça. E você deixa o seu inconsciente soltar. Solta tudo. No meio dessa tempestade de palavras, né? Essa tempestade cerebral, pode surgir uma outra ideia interessante. Anotar sonhos também. Eu tenho muita ideia de conto e de sonho. Eu acordo de manhã assim, Nossa, que sonho doido! Eu anoto o que aconteceu no sonho, e a partir do sonho, você vai ter uma semente de contos. O que é a semente de contos? É uma imagem, um pensamento, uma mensagem, um verso. Tudo pode ser uma semente de conto. Dois. Lembre-se dos elementos básicos de um conto. Existem milhões de tipos de contos diferentes. Mas se você está perdido, né? Dentro dessa infinidade de estruturas, você pode seguir uma estrutura mais tradicional. Mas que sempre funciona. A estrutura é, basicamente, introdução, introduz os personagens, o cenário, o tempo, o clima. Evento incitador. Esse é o evento ou a situação que move a história. Ele é o conflito básico, o problema, a situação, ou o evento que move a trama, né? Então, pode ser um evento incitador, no começo do conto. Pode ser um acidente, um encontro inusitado. O reencontro de uma antiga paixão. Um perigo de morte. Um acidente. Um encontro com um estranho, por exemplo. Aí você tem complicações. Eles são os eventos que levam até o clímax da história. Normalmente são complicadores. Desenvolvimento do conflito inicial. Problemas crescentes. Conflitos crescentes. Mistérios crescentes. Ou problemas que, quando resolvidos, geram mais problemas. O Stephen King costuma dizer que uma história é você pega o seu protagonista, coloca em cima de uma árvore e fica tacando pedra nele até o final da história, onde ele consegue escapar das suas pedras, desce da árvore ou cai da árvore e morre. Então, essa é a ideia básica de qualquer história. Você pega o protagonista e taca dificuldade nele para ele ir superando e ir se revelando para o leitor. Clímax. O ponto principal do conto, a revelação, é o clímax. O ponto mais intenso ou a reviravolta na trama do conto. Pode ser uma epifania, uma iluminação, pode ser um desastre completo, pode ser uma morte, uma descoberta. É aquele momento do conto. Pode ser uma revelação de uma emoção que estava escondida há muito tempo. E resolução, que é o final da história, que satisfaz a trama, onde o conflito central da história, ele vai ser resolvido ou não. O conto é fantástico em sua variabilidade de estrutura. Então, experimente com diversos tipos de estrutura. Tem contos que terminam em clímax, tem outros que a resolução é em aberto. E experimente. Leia, por isso que eu falo, leia bastante, muitos contos dos mestres. Eu estou lembrando aqui do Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, que foi um conto que horrorizou, que explodiu no mundo literário brasileiro. E o final dele é uma coisa, sim, assombrosa. Até hoje, eu perco o sono quando eu lembro desse conto Feliz Ano Novo. Terceiro, conheça bem seus personagens. Mesmo em contos pequenos, mesmo com os pequenos, precisam de personagens bem construídos. Eu tenho vários vídeos sobre criação de personagens, vou dar aqui um resuminho, quem quiser pode dar uma olhada aqui no meu canal do YouTube. Então, primeiro, escreva uma lista do nome do personagem, isso é algumas dicas para você desenvolver. Faça uma pequena biografia, o que ele gosta, o que ele não gosta, seus maneirismos. Mesmo que você não use nada disso no conto, isso ajuda a solidificar o personagem na sua mente e dá mais força para a sua narrativa. Entrevista o personagem, isso é uma técnica muito boa. Entrevista o personagem, escreva perguntas e responda imaginando-se como se você fosse o seu personagem. Então, é uma técnica fantástica, eu nunca canso de usar e eu sempre me surpreendo com as respostas que os personagens dão. A quarta dica é simplifique a trama do seu conto. O romance, ele é diferente, ele, como você tem muito espaço, você pode tratar de várias tramas, várias subtramas, muitos locais, muitas cenas, centenas de personagens. Já o conto, ele é um exercício de síntese. Então, procure simplificar o conto, lembre-se do Cortázar, você tem poucas palavras para nocautear o seu leitor. Então, você escolhe bem a trama, foque a sua narrativa e manda ver. Normalmente, o conto, ele tem pouquíssimas cenas. Muitos contos, eles são apenas a descrição de uma cena. Eu tenho um vídeo sobre cena, vocês podem também assistir, com a estrutura de uma cena, uma cena simples e básica. E o conto, ele tem pouquíssimas cenas. Outros contos, eles se valem de sumários narrativos. O Borges, por exemplo, usa muito de sumário, faz um sumário, ao invés de contar uma cena, uma cena ativa. Ele faz um sumário narrativo curto para posicionar o leitor e contextualizar uma cena principal, ou não. Ou simplesmente, é um sumário narrativo de alguns eventos para poder você preencher uma grande parte de tempo narrativo. Então, leia os mestres dos contos e veja as diversas possíveis técnicas de se narrar, de se criar, de se encadear uma ou várias cenas, ou uma cena de uma frase com um sumário narrativo e assim por diante. Decida, a quinta dica é decida o ponto de vista narrativo do conto. Isso é muito importante. Decida quem que vai narrar o conto. O conto vai ser em primeira pessoa? Eu fiz isso e tal. Vai ser em terceira pessoa limitada? João fez isso, João pensou naquilo, mas só focado no João, por exemplo? Ou vai ser em ponto de vista iniciente? João pensou naquilo, o Maria pensou naquele outro, o José pensou, disse várias outras coisas. Cada um desses pontos de vista vão causar uma sensação, vão causar um efeito diferente no seu leitor. E cada história precisa de um ponto de vista específico. Você tem que ver qual é o melhor ponto de vista narrativo que você vai usar. Então, um bom exercício é escrever um conto em um ponto de vista e depois você reescreve esse conto. Lembrando, escrever é reescrever, né? Você reescreve esse conto em outro ponto de vista. Você vai se surpreender com o que esse exercício revela, né? Além de te ajudar a desenvolver aquela qualidade essencial de todo escritor que é a voz narrativa, que é a sua impressão digital ali na prosa. Organize seus pensamentos. Eu gosto de ir anotando as ideias em blocos. Então, por exemplo, eu uso muito dessa técnica. Tanto para romances quanto para contos. Eu escrevo lá introdução, desenvolvimento, conclusão, começo, meio e fim. Ou três partes. E aí eu vou anotando as ideias nessas áreas, né? Antigamente eu fazia com papel, hoje eu faço no computador mesmo. Faço lá três arquivos, o começo, o meio e o fim. Eu vou tacando ideia à medida que vai vindo, né? Isso ajuda a organizar suas ideias e a canalizar a inspiração. Agora, o mais importante, né? Escreva. Não adianta você fazer toda essa preparação, né? Toda essa preparação se você não sentar para escrever. Então, comece a escrever o quanto antes possível. Comece agora mesmo, né? Para de assistir esse vídeo aqui e senta lá e comece a escrever o seu conto. Mesmo que você comece pelo final, é uma técnica boa, você escreve primeiro o final, do conto. Depois você volta até o começo do conto, né? Escreve o começo, escreve o final, escreve a cena. Tem uma cena, nossa, tem uma cena tão doida. Dois dragões voando em cima de Belo Horizonte, assim, e tacando fogo no povo da cidade. Escreve essa cena e depois vê o que é que a história vai surgir dela, né? Então, escreva, escreva. E não esquente. A primeira versão, o primeiro rascunho, a gente chama, em inglês, eles falam de first draft, eu gosto de falar primeira versão, né? As minhas histórias, meus contos, meus textos, esse é até uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu faço várias versões até eu ficar satisfeito com o resultado, né? E a primeira versão é essa mesmo. A primeira versão é pra você botar, é tipo rascunho, você vai botando, não esquenta não, solta o inconsciente, solta a sua alma, deixa a sua alma falar. Escreva, leia em voz alta, reescreva, edite, ajeite, porque é até a hora que você achar que ficou bom o suficiente. Eu gosto muito disso, pra evitar a armadilha do perfeccionismo, sempre repita pra você mesmo. Bom o suficiente, tá bom o suficiente? Leia em voz alta? Tá tranquilo? Tá beleza? Massa! Escreve o próximo, passa pros seus leitores, manda brasa. E como é que você vai saber que seu, pois é, como é que você vai saber que seu conto ficou no ponto? Bem, isso é com você, né? Só você que é o escritor que vai saber quando ficou pronto. Não exagere nas reescritas, eu adoro a reescrita, o meu escritor favorito, Gustavo Flaubert, que escreveu sete anos num livrinho desse tamaninho assim, que é o Madame Bovary, que é maravilhoso, mas cada escritor sabe, o seu ponto, né? Use, eu uso essa regra, né? Do bom o suficiente. E, terminou, passa pro próximo. Quanto mais você praticar, quanto mais contos você escrever, como tudo na vida, né? Quanto mais você praticar, melhor você desenvolve a sua habilidade de conquistas. De, de, né? De, de, de como escritor, de contista, né? Como escritor. A outra dica é, pegue o seu leitor logo de cara, né? O começo do conto é tão importante quanto o seu final. Se no final você deve surpreender o seu leitor, né? Ou emocioná-lo, é, é, ou deixá-lo refletindo sobre algo, ou aterrorizá-lo, no, no começo do conto você deve sempre pegar, né? Hum, pegar na unha, pegar o seu leitor de cara, né? Então leia contos de mestres de literatura, preste atenção nas primeiras frases, na abertura do conto, né? Elas são sempre fantásticas. Machado de Assis, nossa, é um mestre da arte de começar. A primeira frase dele sempre, pum, te pega a sua atenção e você continua, né? Preste atenção nas primeiras frases, são evocativas e, principal, o principal elemento de um grande narrador, né? Evoca a curiosidade do leitor em ler o resto. E o décimo, a décima dica é deixa a história se desenvolver sozinha. À medida que você vai escrevendo um conto, muitas vezes, o conto, ele começa a se escrever, né? Fugindo do seu planejamento inicial. Eu acho isso ótimo, né? Porque isso significa que os seus personagens estão vivos e que a história está se desenvolvendo de uma maneira orgânica. Se for o contrário, se acontecer o contrário, se você empacar, né? Dar aquele, o bloqueio de escritor, o writer's block, deixa a história, deixa a história, o conto, descansar alguns dias e depois você volta nela. Esse distanciamento vai te ajudar a ver onde é que estão os problemas, onde é que está, o que está pegando, né? E vão te ajudar depois na edição e nas reescritas sempre necessárias de uma história. E a décima primeira dica é reescreva, edite, e o passo, né, do nosso tutorialzinho, reescreva, edite e revise o seu conto. Essa é uma etapa muito importante, né? Antes de você passar para os leitores beta, reescreva, edite, revise o seu conto até ficar bom o suficiente. Eu sempre acho importante o escritor revisar o seu próprio texto, porque se você vai passar para outra pessoa, se outra pessoa vai gastar parte de seu tempo pessoal, né, vital, parte da vida lendo o seu conto, eu acho que no mínimo que o escritor poderia fazer é revisar o máximo possível na sua capacidade, deixar o conto na melhor forma possível que você conseguir. Isso, para mim, né, isso demonstra respeito para o seu leitor beta e vai ajudar nas alterações e ajustes que forem necessários no conto. Se forem necessários, é claro, né? Aí vem o décimo segundo passo, que é quando você passa o seu texto, né, para os leitores beta lerem o seu conto e te passarem as suas impressões. Os leitores beta ajudam muito na vida do escritor, né, lendo seus textos antes deles serem divulgados para o grande público. Então, reúna as impressões dos seus leitores beta, são aqueles leitores testes, pode ser seu irmão, sua mãe, seus amigos, ou você posta no seu blog, fala assim, gente, esse conto não está pronto, dá uma lida aí, o que vocês acham, seus amigos no Facebook, qualquer pessoa que se disponha a ler. E aí? Demonstra respeito você colocar um texto minimamente revisado, né, sem aqueles erros grosseiros, né, então reúna suas impressões e sugestões e veja se você concorda com elas e caso você concorde, faça as alterações. Muitas vezes, os leitores beta, eles percebem alguns elementos que não estão funcionando na narrativa, alguma coisa que você não viu, ou às vezes eles têm até alguma ideia interessante, eu tenho leitor beta que falam assim, nossa, e se isso sim acontecesse, você ser mais doido, não sei o que, aí eu, uau, mas essa ideia é muito melhor do que a minha, pega e tchum, taca na narrativa e vai, a história vai melhorando, né. E conclusão, então fechando aqui esse videozinho sobre escrever contos, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e sugestões, né, para quem está interessado em escrever contos. hoje, existem muitas plataformas online, muitos sites, onde você pode publicar os seus contos, não precisa, antigamente você tinha que esperar uma editora, né, hoje não, você pode publicar em sites, pode publicar em blogs, comunidades de leitores, ou se você também quiser, você pode ir escrevendo cada um dos contos, reunir, até formar um livro e depois batalhar ou uma editora ou autopublicar na Amazon, no Wattpad e vários outros locais. Outra coisa que também eu já participei e é muito bom é participar de concursos de contos, né, eu participei, ganhei uma vez, inclusive, e é muito legal porque te dá uma, quando você participa, só de ser selecionado já dá aquele, aquele boost, né, na sua autoestima, te aumenta a autoestima e esse lance de autoestima para o escritor é algo muito importante para manter a gente, manter escrevendo, escrevendo, mandar ver, né, e como principal, lembrando sempre, é ler muito, escrever muito e reescrever mais ainda. Algumas dicas finais, eu vou citar aqui para fechar algumas dicas de contos de um dos meus escritores favoritos, que é o Kurt Vonnegut, que escreveu Breakfast of Champions e ele tem contos fantásticos, né, então, primeiro é o seguinte, dê ao seu leitor pelo menos um personagem que ele possa se identificar e torcer, né. Segunda dica, todo personagem tem que querer alguma coisa, nem que seja um copinho d'água. Terceira dica é cada frase tem que fazer uma de duas coisas, ou as duas coisas, se possível. Uma, avançar a trama e a segunda, desenvolver personagem, desenvolver ou mostrar o personagem para o leitor. quatro, comece tão perto do final quanto for possível. O conto é pouca coisa, você tem que causar um impacto de uma só vez, lembra do Cortázar, nocaute. Cinco, leia poesia, leia muita poesia e aprenda a arte da síntese, a arte de dizer muito com poucas palavras. Eu recomendo leitura de poesia para todo mundo, agora, escritor é vital. Se você sente que as suas metáforas, suas descrições estão assim, meio xanguana, meio assim, leia poesia, leia autores, que nem eu sempre falo, leia autores clássicos, autores contemporâneos, leia gente nova, leia muita poesia, ajuda. E escreva também, né? Leia contos, muito contos de diversos autores e leia muito. Então é isso, com isso eu encerro o Nitro Dicas, escrevendo contos. Convido a todos a visitarem o meu blog, o Nitro Blog, os links todos aí, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu disponibilizo os meus contos e meus livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde eu faço uma avaliação crítica, indico sugestões de revisão, sugestões de reescrita, faço um trabalho de editor, um pouco de trabalho de editor, de obras prontas para serem publicadas. Esse meu trabalho de leitura crítica, tem muita gente, eu já estou fazendo vários, ultimamente tem feito bastante, mas eu sempre falo para o pessoal para já mandar algo que já tenha, já esteja bem formado, que o escritor já acha já está pronto para escrever, já está pronto para publicar, porque aí o trabalho de leitura crítica ajuda bastante quando o livro já está bem nesse processo já avançado, de escrita, de reescrita, já está na quarta, quinta ou sexta versão final, aí a leitura crítica ajuda muito. E quem precisar de traduções literárias, eu também faço tradução literária, tradução de livros, do inglês para o português, ou aulas de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, aí no final do vídeo tem lá um marchãozinho, uma propagandazinha, e eu queria agradecer novamente ao convite do Congresso de Escreta Criativa, e fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguarda em breve, talvez em 2016, quase com certeza, eu estou ralando bastante, o meu romance, minha obra-prima, meu romance gigantesco que eu estou trabalhando há uns três anos, que é o Marca da Caveira, que é o primeiro volume de uma trilogia de fantasia medieval adulta, de temática adulta, que eu estou escrevendo para a editora Redbox, chama Trilogia Legião, esse é o primeiro, o Marca da Caveira vai sair em 2016, depois em 2017 o segundo e o 2018 o terceiro, Marca da Caveira, Legião Caveira e a Vingança da Caveira, pelo menos eu ainda acho que esses são os títulos, porque eu estou escrevendo os três livros de uma só vez, então fica aí, eu espero que vocês lembrem de mim lá em 2016 quando a gente lançar o Marca da Caveira, e vamos escrever, porque escrever é doido demais, muito obrigado, em pé! e aí Obrigado.